Lá, 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 aí Lá, 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 aí Ai, ay, ai, ai, ai Saudade dói Se é só pra sentir, pra curtir, pra sonhar Veja só mais que som, ai que meu fôle dá Se é bem ou a rua é que tu quer recordar Tamai com o meu fôle pra te ajudar Saudade dói Saudade dói Quando o caso é de som pra moçada dançar Eu mexo em três botão e tudo vai mudar Pra ver gente feliz a só via brincar Tem um som paideguíssimo que meu fó lhe dá Mas se o som é pra mim, só pra eu escutar Meu fó lhe então só luça e garra de chorar Ele entende essa dor que eu carrego a cantar Dor da minha gente e do meu lugar Saudade dói Eu não sei se o som é pra mim, só pra mim, só pra mim Eu não sei se o som é pra mim, só pra mim Eu não sei se o som é pra mim, só pra mim Eu não sei se que eu sou a mãe